E aí meus queridos e minhas queridas, já estamos de volta a informação a todo momento, isso mesmo, é como diz né, bota fogo no parquinho, já tivemos no primeiro vídeo 16 Brothers e Systems confirmados e agora temos mais 4 que a gente vai passar para você agora todas essas informações, mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para ficar muito bem informado, tá bom? Ativa o sininho, dê o seu like, você está no Jornal do Vidal e eu sou o Regis Andrade, vamos então conhecer mais 4 pessoas confirmadas no Big Brother Brasil 2021. Música Thaís, cirurgiã dentista, 27 anos, natural de Lusiana, Goiás, Thaís foi criada pela família para se casar e ter filho aos 25 anos, mas seu rumo foi diferente do que os pais desejavam, aos 27 anos, a cirurgiã dentista acaba de se tornar participante do BBB 21, ela é do grupo Pipoca. Música Mais um cantor no BBB 21, cantor e rap, 34 anos, natural de São Paulo, grande nome do rap nacional na atualidade, Projota já cantou no Rock in Rio, nas Olimpíadas do Rio em 2016 e tem mais de 2 bilhões de visualizações de suas músicas nas redes sociais, ele é do grupo Camarote. Música Sara, consultora de marketing digital, ela tem 29 anos, natural de Brasília, Sara já morou em Los Angeles e trabalhou em várias funções, motorista de aplicativo, babá, figuração em TV e até mesmo assessora de algumas influências, ela é do grupo Pipoca. Música Mais um cantor que vai participar do BBB Brasil 2021, o Fiuk, cantor, ator, 30 anos, natural de São Paulo, dos 30 anos é 100, completados, Fiuk, que também é empresário e piloto de Drift, passou metade desse tempo exposto aos holofortes, né? Reservado, sempre fez questão de manter o lado pessoal bem longe da vida pública. Pois é, tá aí mais 4 participantes do BBB versão 2021, o que será que ainda vem por aí, hein? Será que teremos mais surpresas no BBB 2021 que vai estrear dia 25 e lógico que a gente vai acompanhar tudo, tá bom? Fica ligado aqui no Jornal do Vidal. Forte abraço, até qualquer momento. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.